Mas dá vontade de sair daqui não, dá? Diga. Ah, foi mãe. Só queria que a água ia fosse mais gelada. Ai, meu Deus. Que você gosta de água quente, que eu gosto de água gelada. Eu só gosto de água quente, cara. O que eu só gosto de água gelada? Parece um crepúsculo. Eu sou um crepúsculo. Você ia arranhar. Olha que coisa mais gostosa, velho. Como é que eu ia sair daqui, hein? O pessoal do hotel veio dizer que a gente ficasse super à vontade. Os brasileiros trabalham aqui e vão dizer que a gente é grande, sei o que. Que acompanhava, né? Uhum. Olha que ótimo. É porque esse hotel, gente, é tipo assim, quase ninguém conhece mesmo. Aí chega três barras berneiras. É porque a gente chega pra baboçar, né? É. Olha que delícia. Eu lembro que eu falei de volta pra pegar meu drink. Isso, vai indo. Tô gravando você. Relaxe. Afunda. Brincadeirinha, brincadeirinha. Vamos. É bom? Hoje eu me entreguei Pensando em você Te amo, não sei como eu amo Coisas do amor Difícil não lembrar Tá rodando o mundo Te amo, eu não quero te amar Vamos bater uma selfie, nós dois? Aí procurando a legenda pra botar na foto dela. Você vai botar o quê? Nas mãos de Deus e na boca do povo. Mentira, vou botar isso não, vai. Vou botar o que eu sou. Eu sou só mais uma no meio da multidão. Eita. Como é que é aquela que eu falei? Só que na Itália. Ai, que vidinha. Bota aqui, alma de menina Em um corpo de homem Perdido. Esse Lucas é brega demais, né? Ah, então é paia. Ihhh, paia demais. Menina feroz Menina feroz Com a alma leve Vai, por favor Você é uma traça Eu sou pesadíssima Você é do bem, vai. Modelo, você fica dizendo que você é pesadíssima? Às vezes eu sou. Sim, às vezes você é. Não, mas não de pesada, de fazer mal. Não, não. De me posicionar, que eu não aguento desaforo. Eu fui lá na minha foto ontem E um monte de gente me assina Não sei o que, tá aquela Delano Não sei o que, detesto ela. Eu digo, velho O povo fica com a imagem da Delano na Fazenda Gente, aquela porra ali Não é a Delano É, ela faz questão de passar uma coisa que ela não é. Ela faz questão de passar uma coisa que ela não é. Menina, Valente Com o corpo de menina Sou só mais uma no meio da multidão Vão lá comentar na minha foto e curtir. Bota assim, bota assim Olha o tamanho do rabão Bota assim Como desde os 18 Vou pagar os 76 Por os 17 Ei, à noite À noite Eu, o Lucas e o Delano A gente daqui a pouco vai pra ir jantar E vai tomar uns vinhos ali Vão ficar bêbado Porque a gente vai desgravar esse hotel todinho à noite Quem? Nós três Meu amor, faça a coisa pro seu marido Me tire Não Se você veio Eu quero dormir no meu quarto hoje Então eu não quero graça Porque eu fico com medo de me mexer na cama E vocês acordarem E eu me mexo a noite inteira Eu sou o óbvio Ou se fazer dormir E eu tomei remédio pra dormir Tomou? Foi a primeira vez também Tomou? Tomei Então acho que eu vou tomar também ouro Tô me julgando ali Vá O que é? Como é a história? O que? Não Você tem cara de rico Mas o seu interior não é de rico E é isso que fez eu gostar de você Porque quando a gente tá junto Parece assim Um monte de doidinho Meu Deus Só que tem pessoas Que alto ele quer se afirmar Que ele quer se posicionar É onde ele mostra seu Que ele não vai Entendeu? Aí eu fico Nada que ele tá fazendo isso Que ele não precisa Do nada esse papo Passada Ó, fica aí Quer ver eu fazer uma foto de você Vai ficar rica Que ninguém jamais vai dizer Vem cá, volta aqui Onde você tá? Volte É, castelo Mais tarde a gente vai saber Tudo que você tem Eles vêm dar os seus mistérios Esses calabouços Tem aquela parte de cima ali É muito maior que isso aqui Que vocês estão vendo Eu vou me trancar no meu quarto Não, você vai com a gente Eu nem aí Nem invente Entendeu? Mais tarde a gente vai juntos Agora como é que pode, né? Até as árvores são bonitas, né? Por isso que a gente fica A gente que é meio brasileiro Quando eu viajo pros outros lugares Não que a gente não tenha lá Mas sei lá Sempre parece que é um lugar Completamente diferente Tudo chama atenção, né? Porque a gente também tende A achar mais bonito E mais legal O que é do outro, né? É o egoísmo que a gente tem Eterno Lá no Brasil, cara Quanto mais eu viajo Mais eu vejo Que a gente tem coisas Parecidíssimas Entendeu? Agora sim De todos os lugares De todos os países Que eu já rodei Eu tava dizendo até a moça ali Essa piscina aqui Foi a piscina mais bonita Que eu vi na minha vida Porque não parece O arquiteto que fez isso aqui O cara fez um lago, pô Você olha pra isso aqui Você não acha nunca Que isso aqui é uma piscina Diga A vontade de ficar olhando aqui Sabe? Não consegue não sair Olha pra isso Você consegue sair dessa imagem Não consegue E eu já aproveitei bastante, viu? Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.